E o final do ano está chegando, minha gente, a Recolveículos Concessionária Volkswagen no Acre faz uma retrospectiva sensacional para a clientela. Isso mesmo, todas as promoções de 2010 reunidas num só feirão. O repórter Marilson Maia foi até lá conferir e mostra agora os detalhes pra você, Marilson. A Recolveículos lança mais uma sensacional promoção, é a retrospectiva Volkswagen. Até segunda-feira, as melhores ofertas deste ano reunidas neste grande feirão. Na compra do seu zero quilômetro acima de 1.6, por exemplo, você ganha um televisor de 32 polegadas, também zerinho. E ainda tem mais, 80 seminovos de todas as marcas e modelos, com as melhores taxas de juros do mercado. Laerte Silveiro, o que é isso? Então, está de volta a retrospectiva 2010. As melhores ofertas do Brasil estão de volta na Volkswagen. E aqui, em Rio Branco, a Recolveículos está fazendo esse feirão, que vai até segunda-feira, com as melhores ofertas de 2010. Isso significa o quê? Que você compra seu veículo, hoje zero quilômetro, mais barato ou ao mesmo preço que você comprou em janeiro, fevereiro e março. As melhores ofertas, as melhores taxas de juros, estão no feirão, aqui na Recolveículos. E ainda ganha um televisor. E ainda ganha um televisor de 32 polegadas, para veículos com motorização acima de 1.6. Agora, Laerte, mais de 80 seminovos também na promoção? Sem dúvida, nós temos mais de 80 seminovos de todas as marcas e modelos. Nós temos veículos de motorização 1.0, 1.6, caminhonetes, todas com taxas de juros antiga. Ou seja, você tem que comprar seu veículo zero quilômetro, usado, você vem aqui, você tem as melhores ofertas do ano. Olha, eu garanto, a melhor parcela você consegue aqui na Recolveículos. Compare, não deixe de vir visitar. Mas corra logo, é só até segunda-feira. Retrospectiva Volkswagen é só aqui, na Recolveículos.